Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? E hoje venho trazendo para vocês mais um programa sobre ervas, e hoje nós vamos falar sobre as ervas de Oxóssi. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, meus irmãos. Não esqueçam de deixar o seu like, ajuda muito no desenvolvimento do trabalho. Tem um link para você se tornar um apoiador deste trabalho, é o link da Apoia-se, é o primeiro link da descrição do vídeo. Auxilia muito a manter este trabalho, tá bom meus irmãos? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, também está na descrição do vídeo. Lá tem algumas dicas bem bacanas que eu passo de vez em quando para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Lembrando, são algumas ervas de Pai Oxóssi, e eu vou estar falando algumas funções delas para vocês, tá bom? Vamos começar com a Alfavaca do Campo. A Alfavaca, ela se emprega muito nas obrigações de cabeça e banho de descarrego, e também no abu, dos filhos desse orixá. Mas, para a utilização dela, para a medicina caseira, ela é muito utilizada para questões relacionadas ao aparelho respiratório. Combate principalmente as tosses, o catarro, e pode ser preparado junto com o mel e o xarope, para auxiliar também quanto a essa questão do catarro. Se bem que eu, particularmente, além da Alfavaca do Campo, eu utilizo o xarope de Alfavaca, mel, agrião e guaco. Faz muito bem para problemas respiratórios. O mel e o agrião que eu estou colocando aqui, é somente para o caso de um xarope, não para uma questão relacionada ao orixá Oxóssi, tá bom, meus irmãos? Também é usada como chá, também pode ser muito bom para essa mesma questão, auxiliar o sistema respiratório. Alfazema de Caboclo, também é conhecida como juremin em algumas partes do Brasil. Ela é usada em banhos, limpezas e nas defumações tanto da pessoa quanto do ambiente. Na medicina caseira, ela pode se utilizar como os pendões florais, contra a troce, bronquite e aplicando também o chá, quanto a essa questão da tosse e da bronquite. O pendão floral nada mais é do que você está deixando ela, como eu posso dizer, amostra pendurada para perfumar o ambiente e ter a sua ação energética no ambiente. Algumas pessoas podem ter uma ideia diferente, mas é a que eu posso falar, é essa. Arassá, ou também chão conhecido como arassá de coroa. Suas folhas são aplicadas em quaisquer obrigação de cabeça dos filhos de Oxóssi e também nos banhos de purificação. Ela pode ser utilizada como um energético. Ela auxilia muito na questão das cólicas menstruais, como também nos desarranjos intestinais, seja ela tomada na forma de chá. Cabelo de Milho O cabelo de milho, ou o pé do milho, pertence a Pai Oxóssi. As espigas do milho propiciam uma dispensa farta, o lixá da caça, da fartura ao Pai Oxóssi. Quando secar uma espiga de milho, você pode estar colocando ela dentro de casa para oferecer a Pai Oxóssi. Ou fazer de uma outra forma, pegar uma espiga de milho verde, deixar ela em casa oferecida ao Chóssi para que sempre haja fartura e prosperidade na sua casa, e quando ela secar, colocar outra verdinha no lugar. E o cabelo de milho é muito utilizado na medicina popular como um diurético, e auxilia também no combate a cálculos renais. Capim Limão É uma erva sagrada de uso constante em todas as defumações, que se fazem dentro do terreiro e na sua casa também. Ela auxilia na sutilização do ambiente e, consequentemente, propiciando a aproximação da sua família espiritual. Na medicina caseira, ela se aplica em vários casos, como resfriados, troce e bonquite. Nas perturbações da digestão, também facilitando o trabalho do estômago. Pode ser utilizada tanto quanto um chá, quanto também ser colocada para a fabricação de um xarope junto àquelas outras ervas que eu citei no começo desse vídeo. Cipó Caboclo Muito utilizado em banhos de descarrego. Aliás, ele tem uma potência muito boa para fazer o descarrego energético. O povo lhe dá grande prestígio quanto a essa questão. Usado no combate também a inflamações. Inflamações das pernas e dos testículos. Utilização através de chá. A goiaba A goiaba é muito utilizada nas obrigações de cabeça dos filhos dos orixás e também nos banhos de purificação. Na medicina caseira, ela é ótima para auxiliar na questão de cura de cólicas e desenterias. Muito comum o chá da folha do broto da goiabeira, para auxiliar nestas questões. Guiné Caboclo É utilizado em todas as obrigações de cabeça, nos abôs também, para os filhos e também serve para descarrego e para limpeza. É indispensável a utilização dele na umbanda e no candomblé. Auxilia muito em todos os trabalhos de limpeza, não somente na vibração de paioxóssi e vibração de caboclo, mas também na vibração de preto velho. Muito comum preto velho trabalhar em cunguí. Auxilia ele nos mares do intestino, beneficia o estômago e pode ser utilizado de uma forma muito segura e estudada através do chá, pois ele pode ser também tóxico. Iperegum Verde O Iperegum é uma erva que potencializa os rituais feitos para esse orixá. Ela, como na nossa medicina tradicional, ela auxilia muito na questão do combate ao reumatismo, usando-se através de banhos e compressas. E vamos finalizar o vídeo com uma erva muito simples, que é do conhecimento da maioria de nós. Que nós geralmente temos ela em casa e utilizamos como tempero, o louro. O louro, ele é muito utilizado não somente nos trabalhos de Oxóssi, mas no trabalho de outros orixás e também na utilização de muitos trabalhos ciganos. Porém, o louro na força de Pai Oxóssi é um atrativo de prosperidade. E não somente na força de Pai Oxóssi, nos trabalhos feitos para ciganos, também é muito comum a utilização do louro. É uma folha que auxilia muito no preparo do nosso feijão, de cada dia, e ela também auxilia na nossa digestão. Ela também é uma fonte de vitaminas e antioxidantes, pois ela é rica na vitamina A e na vitamina C. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. O louro, o chá de louro, auxilia a regularização do fluxo menstrual e auxilia também como um diurético natural a utilização do chá. E também, olha quantas propriedades uma erva tem, ela auxilia a amenizar o estresse e a ansiedade. Sem falar no tempero que eu falei, no tempero do feijão, mas pode ser utilizado com muito também para temperos de algumas carnes. Na força de Pai Oxóssi, um banho de louro, ele é um amplificador do seu campo energético para a atração de prosperidade. Lembrando, a prosperidade não é somente dinheiro, meus irmãos. A prosperidade é em todos os campos, psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro também. Meus irmãos, eu encerro o vídeo por aqui. Meu muito obrigado a todos por acompanhar esse trabalho. Não esqueçam de deixar seu like. Quem puder auxiliar sendo um apoiador deste trabalho, o link é o primeiro da descrição. Muita paz e muito axé a todos e até o nosso próximo programa. Muita paz e muito axé a todos.